Fala pessoal, tudo bem? Eu queria trazer um alerta para você. Quantas vezes a gente fala, olha pessoal, não pode usar um calçado aberto, você tem que usar um calçado fechado, é para proteção sua, eu falo sempre isso para os meus alunos, para os papéis, e aconteceu comigo aqui algo que é para trazer essa reflexão para nós todos. Eu estava aqui lavando meus instrumentais e de repente, o que aconteceu? Um bisturi caiu nas minhas mãos e olha onde ele foi parado. Eu deixei aqui para você ver como que funciona. Vou tirar aqui. Então é isso que acontece, se nós não tomamos cuidado, se nós não nos alertamos para detalhes, nós podemos tomar alguns ferimentos gravíssimos sobre a nossa vida, tá? Então preserve-se. Um grande abraço. Tchau, tchau.